Vou lhes de um basquete jJَICE Úöglich! 2026ban megint kapok krumplit Jæj És megyek a Fidesz aja jújával que o senhor mando de que o não 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 ele não se mudou porque o som dessa vai mas se pode não lutar mas não vai se tornou o morgue se tornou toda a sur a isso A össes kecque faszá Sogut szét Só porque oi oi doos Como o meu faszom na gafela O que é? E agora eu vou dar uma instigação.